Olá pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim! Nesse vídeo aqui pessoal, eu vim tirar uma dúvida muito recorrente que vocês inscritos do canal me pedem para poder fazer que é tirar a dúvida a respeito do que é um enxerto e quais as vantagens e desvantagens do enxerto o que é uma oporquia e o que é uma estaquia e plantas plantadas de semente e eu vou ensinar também como identificar uma planta enxertada aqui do meu lado, vocês podem ver essa maravilha aqui que está toda florida, é uma laranja quincã eu vou mostrar para vocês como se identificar o enxerto a partir dessa planta aqui, mas isso vale para qualquer tipo de frutífera então eu vou mostrar para vocês aqui primeiramente como se identifica se uma planta é enxertada mas antes de continuar o vídeo pessoal, eu já peço a você que sempre vê meus vídeos e ainda não é inscrito já não perca a oportunidade, já clica no botãozinho direito inferior tem aqui no botão de se inscrever e clica no sininho para receber novas notificações porque eu vou postar várias dicas e várias novidades você não vai querer perder né e para isso então é necessário fazer isso para toda vez que eu postar o vídeo o YouTube notificar para vocês então vamos para o vídeo pessoal bom pessoal, essa aqui então é aquela quincã que estava do meu lado porém agora com close maior para vocês verem que espetáculo olha só, uma plantinha tão pequena né e já produzindo dessa maneira né um dos motivos para ela estar produzindo tanto né e tão precocemente é a enxertia um dos motivos, um das vantagens da enxertia olha só que interessante pessoal está dando até no caule igual a jabuticaba de tão produtivo, de tão adubada que ela está por falar em adubação pessoal para você que quer aprender aí como adubar a sua frutífera corretamente vai aparecer logo aqui em cima um card, card é a informação vai aparecer escrito para vocês aí basta vocês clicar na letrinha que vai aparecer aqui em cima para você, uma playlist completa de todas as formas de adubação que eu faço basta vocês verem são os 20 vídeos que eu tenho na sequência para você aprender tudo sobre adubação orgânica beleza? então pessoal, continuando então está aqui a terra do nosso vaso né mais aqui para cima pessoal observe que tem uma pequena junção está vendo? tem aqui um pequeno queloidezinho aqui ó aqui foi exatamente feito a enxertia neste caso aqui como a enxertia foi muito bem feita ela está quase sumindo pelo tempo que a planta tem neste caso aqui também o cavalo o cavalo é o seguinte pessoal a parte de baixo aqui que não é a que é a parte mais resistente que se usa para fazer a enxertia vou falar então sobre as vantagens da enxertia quando é olhado esse grande diferencial que é o cavalo o cavalo ou porta enxerto o cavalo ou porta enxerto pessoal, nada mais é do que uma variedade da frutífera que está fazendo enxerto que tem que ser compatível né ou seja, essa parte aqui de baixo é um cítricos né como a de cima que é uma laranja quincã tá certo e essa parte de baixo que é chamada de porta enxerto ela tem que ser para poder valer a pena ela tem que ser uma variedade muito resistente que suas raízes aí sejam bem resistentes a vários tipos de doença e seu sistema radicular ou seja, suas raízes sejam muito bem desenvolvidas para que pessoal? para evitar qualquer tipo de doença a primeira vantagem de se fazer enxertia é isso a primeira vantagem da enxertia tá certo? então você consegue adaptar uma planta na outra e essa planta que vai ser adaptada ela vai ficar imune a doenças por causa do seu porta enxerto né ou o cavalo que é muito resistente a doenças e tem as raízes mais bem formadas essa primeira vantagem aí de se fazer tem uma enxertia enxertia então é usada uma planta com sistema radicular com a raiz bem desenvolvida resistente a doenças e a parte de cima é o porta enxerto ou seja ó a variedade que se é enxertada que é uma variedade que a gente quer produzir que no caso aqui é a laranja outra dica que eu já dou pra vocês que eu tô vendo que tá querendo sair gente ó isso aqui é um galho que tá querendo sair do porta enxerto nunca se deixe sair ó vou tirar aqui com a mão gente ó nunca deixe sair galhos do porta enxerto porque o porta enxerto ele é mais forte que a parte aérea que a parte que tá enxertado então se você deixar ele crescer ele vai tirar a força do seu enxerto né que é a parte aérea da parte que você quer produzindo e pode matar aí a sua planta tá certo? então não façam isso pessoal e a outra vantagem aí do porta enxerto também pessoal né o que que acontece se você usando um porta enxerto que tem todas essas vantagens que eu falei anteriormente aí pra vocês e fazendo o enxerto da variedade que você quer como vocês viram aqui no início do vídeo eu mostrei ó vocês vão ter uma planta muito precoce produzindo graças a esse procedimento que é chamado de enxertia né que é o porta enxerto ou cavalo né com a variedade copa que é a variedade que você quer que produz então essas aí são as grandes vantagens aí é da do da enxertia beleza? nós vamos agora pra outros exemplos agora que é a uporquia eu vou mostrar pra vocês a uporquia e as diferenças aí as vantagens e desvantagens da uporquia pessoal mais um bônus aqui pra quem tá assistindo o vídeo até agora inclusive você que tá assistindo aí por favor comente aí pra mim se até o momento né o vídeo aí está sendo útil pra você ou não deixa um comentário aí pra mim por favor bom pessoal aqui outro exemplo de enxertia nesse caso que é uma videira que dá pra ver mais claro na parte de baixo então nós temos aí um cavalo tá certo aqui tá bem visível foi muito bem curado na parte de cima né que é a variedade copa que a gente fala a variedade que a gente quer que produz é a outra variedade que é uma uva moscato bale tá vendo mais uma mais uma evidência aí né da vantagem da enxertia por exemplo essa variedade copa aqui da uva gente ela é muito sensível a doenças né muito sensível a doença não tem vigor suficiente pra fazer a sua produção em sua maior potencial então o cavalo né ele é resistente a doença então tira essa desvantagem que teria da uva né ela tem mais resistência a doença e o melhor né a produção dela vai ser muito maior e muito mais satisfatória do que se eu plantasse ela diretamente né que seria um estaquio que eu vou falar logo mais pra frente né então essa é mais uma vantagem aqui explicando mostrando também a uva pessoal pra poder ficar bem fácil identificar também é a enxertia neste caso aqui que é mais uma cítrica esse aqui é uma uma laranja é uma laranja campista ó observe ó nesse caso aqui a coloração do cavalo é muito diferente da laranja olha a laranja como é que é a laranja campista pro cavalo né o cavalo provavelmente é um limão cravo mas tem existem várias é é vários tipos de cavalo tá não tenho certeza qual é isso mas eu queria mostrar isso pra vocês verem que em alguns casos é muito evidente ó totalmente diferente a cor então dá pra ver claramente onde houve além daquele calo ó tá vendo ó tá uma variedade de copa e o cavalo beleza agora nós vamos pra alporquia gente bom pessoal aqui ó vocês podem observar que essa muda aqui ó foi feita de alporquia né essa aqui é uma uma é guaiaba pedro sato olha só já está produzindo desse tamanzinho então qual que é a vantagem da alporquia e como é feita a alporquia pessoal inclusive eu vou fazer um vídeo futuro pra vocês ensinando aí como se faz a alporquia né ela consiste em pegar uma árvore que já está produzindo né faz lá um anel né na galha que a gente quer clonar na verdade eu já tenho perdão pessoal vai aparecer um card aqui pra vocês mas é uma vez é uma escrita que vai aparecer vocês clicam nesse card e vai levar pra vocês é um 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 alporquia que eu fiz que eu vou mostrar logo ali na frente pra vocês que é o limão cravo já tenho mostrando aqui eu retirando e fazendo alporquia vai aparecer aí pra vocês então pessoal continuando então a alporquia é feita então de uma planta que já produz né e na média aí de 3 a 4 meses mais ou menos é esse galho que a gente fez alporquia que fez esse anel um pequeno ferimento coloca lá coloca uma uma terra né e deixa enraizando depois a gente faz o corte e faz o plantio e o que a gente ganha com isso isso aqui que vocês estão vendo a planta precocemente já produzindo mas é interessante que a gente só clone plantas que sejam irresistentes aí o suficiente pra poder estar fazendo alporquia se a planta for frágil for suscetível a doença olha só pessoal já tá vindo mais brotação olha só suscetível a doença tem que fazer aquele método lá de é é é enxertir aquele primeiro método que eu mostrei pra vocês beleza pessoal então a vantagem da porquê é isso você ter planta conseguir clonar facilmente né você tem menos perdas aí da do tipo de do material porque a planta ela tá lá no solo então por ela estar no solo ela oferece aí menos risco de você perder o material de você perder a técnica que você está tentando é diferente da estaquia que eu vou falar logo à frente outra vantagem também pessoal tanto da alporquia e da enxertia e da estaquia que eu esqueci de falar pra vocês também é o seguinte acrescentando aqui agora vale pros três métodos né essas vantagens que você tem diferente de plantar pra semente é o que? é você manter as mesmas características ou mesmo ou seja você tem lá independente independente de qual seja a frutífera se ela é doce se ela tem algum 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 diferencial que você aprecie muito nela com esses três métodos enxertia estaquia alporquia você mantém as mesmas características ou seja você clona a planta ela vai você vai fazer outra planta idêntica aquela que você tem diferente da de semente que eu vou falar logo depois pra vocês então esta é a diferença e esta então é o método alporquia beleza pessoal até agora então se você não escreveu acho que com essa dica já valeu a inscrição então agora nós vamos pra estaquia pessoal vamos lá bom pessoal aqui que vocês estão vendo é uma pitaia nossa brasileira pitaia do cerrado pitaia baby ou saborosa como é conhecida principalmente na região da zona da mata mineira temos ali uma flor que acabou de se abrir essa noite essa pitaia aqui por exemplo foi plantada de estaquia ou seja era simplesmente pegar um galho um galho da planta introduzir no solo isto é estaquia as vantagens da estaquia é isso que vocês estão vendo planta pequenininha essa planta que começou a produzir com um ano então a planta ela produz precocemente você mantém as características da planta mãe tá certo e o detalhe que você tem que observar essa variedade que você está plantando ela tem que ser resistente a doença ela tem que resistir você plantar direto do solo caso contrário você deve fazer o método de enxertia essa variedade de pitaia nativa nossa então ela suporta tranquilamente esse método tem aqui do lado também outra pitaia que está naquele balde olha só que coisa linda plantada também de estaquia nós vamos ali no balde vou mostrar para vocês uma uva que está ali embaixo de estaquia também aqui pessoal está no balde de 60 litros olha que maravilha está com os 11 cachinhos de estaquia planta com um ano com as cidades básicas que eu ensino no canal inclusive se você quiser saber tudo sobre videira vai aparecer outro card para vocês ensinando tudo como formar sua planta como plantar como cuidar os cuidados básicos vai aparecer tudo para vocês mais um exemplo vou mostrar o último exemplo de estaquia para vocês que é outra uva uva mais antiga que eu tenho de 3 anos vocês vão ver que espetáculo e para a uva é a mesma coisa pessoal ela tem que ser uma uva resistente por exemplo essa aqui é uma uva americana é um Isabel então pode ser plantada tranquilamente de estaquia se for uma uva fina pessoal não pode ser aquele primeiro metro tem que ser feito de enxertia com o cavalo resistente não adianta nada eu pegar o estaquia da mesma uva que não tem resistência depois fazer o enxertia por cima não vai surgir efeito nenhum tá certo? bom pessoal o último exemplo que eu tenho de estaquia essa aqui é uma variedade americana também ela chama uva guete a uva mais antiga que eu tenho olha só a produção disso aqui gente está com 3 anos olha o tamanho dos cachos a qualidade do cacho tudo com as dicas que eu falei para vocês quem quiser ver a playlist é só clicar para poder ver então se você tem uma variedade que você queira replicar e ela seja resistente à doença pode ser feito a estaquia que é retirar um galho plantar diretamente na terra para poder reproduzir essa frutífera da estaquia ela vai manter as qualidades originais da planta mãe beleza? nós vamos agora para a última para o último método método que é plantado de semente vou mostrar alguns exemplos e falar as vantagens e desvantagens também do método de semente bom pessoal vou mostrar aqui para vocês um exemplo de semente gosto de frisar que eu estou aqui no terraço coberto aquele zinho bate sol inclinado ali não muito mas bate levemente e olha só o espetáculo está aí num vaso de 50 litros gente e olha só a maravilha disso aqui essa aqui pessoal eu tenho que falar para vocês entenderem essa aqui é jabuticaba híbrida é uma jabuticaba que é uma ela tem foi um cruzamento se eu não me engano da sabará com olho de boi não tenho certeza tá pessoal mas é um cruzamento e olha só o espetáculo dessa frutífera qual que é a vantagem dela gente então essa jabuticaba em específico aqui que é a jabuticaba híbrida eu plantando ela de semente ela vai manter a mesma característica se eu plantar de semente não porém se eu plantar essa variedade a híbrida ela na média de de dois a quatro anos pessoal ela já começa a produzir diferente de outras variedades por exemplo como a a sabará a paulista a olho de boi a poema dentre outras espécies aí né a média de produção varia de de 12 a 15 anos pessoal que ela demora para poder produzir né agora se você quiser mesmo uma frutífera dessa que é precoce muito precoce né com dois anos né a média tá pessoal dois anos aí começa a produzir é e eu quero manter mostro essa fabricaba muito doce é uma híbrida eu queria manter a as características dela aí é somente naqueles métodos que eu falei para vocês alporquia estarquia ou enxertia tá certo então tá aí olha só o tamanho desse fruto gente coisa linda ó mais uma vez ó para vocês verem para quem não conhece no canal ó terraço coberto bate-sol inclinado e tá aí essa maravilha adubação 100% orgânico vou deixar na descrição do vídeo também para quem quiser aprender como adubar as frutíferas vou deixar aí ó método 100% orgânico gente ó tem um método completo aí então é esse é um dos exemplos aí de de semente que produz muito aqui do lado nós temos outra nativa também que é a pitanga né a pitanga aí varia na média aí de de um ano e meio a dois anos essa aqui por exemplo ela produziu estava com apenas um ano ela já produziu tá certo é o mesmo esquema pode acontecer variação de sabor da coloração do fruto mas vai muito bem aí também plantado de semente e o mais importante que eu falei para vocês é resistente agora outro exemplo aqui de cítrico em geral pessoal por exemplo essa aqui é a laranja quincã se eu plantar ela vai nascer alguma outra alguma outra variedade né essa aqui por exemplo é a variedade doce né ela pode sofrer alguma mutação devido a polinização poli de um para outra com outra laranja do lado limão e nascer outra coisa então não é muito aconselhado se você quiser manter a característica você plantar de semente mas pode ser mandado tá certo agora se quiser manter tem que ser enxertia ou alporquia se for resistente a doença pessoal mais uma maravilha nossa aqui ó que é excelente para plantar de semente por exemplo esse aqui é o araçá amarelo um ano pessoal de semente ele já começa a produzir então grande dica a araçá vai muito bem de semente rapidamente ele começa a produzir tá bom pessoal e aqui é um exemplo que não se pode não tem como né reproduzir aí por semente é qualquer planta híbrida o que é híbrida pessoal é a mistura de qualquer frutífera distinta por exemplo essa aqui é uma temoia a temoia é a mistura da xerimoia com a pinha ó perdão da xerimoia com então a temoia então pessoal ela é um híbrido que é a mistura da xerimoia com a pinha ou seja é duas plantas diferentes então como se tem duas plantas diferentes no fruto se você tirar a semente e plantar vai nascer uma planta nova não tem como você garantir que vai nascer a temoia na verdade é impossível vai nascer alguma outra variação tá certo se você quiser manter né é aconselhável que você faça uma enxertia porque a temoia é bem sensível então ela se deve então feito uma enxertia você pega um galho aí da temoia enxerta num cavalo alguma variedade mais resistente tipo marolo ou qualquer frutífera nativa que a gente tem aí pra poder evitar qualquer tipo de doença tá certo e pra quem ficou aqui até aqui um bônus aí daquela primeira ou porquê que eu fiz gente olha só que maravilha né peço aí que deixe no comentário por favor pessoal se o vídeo foi instrutivo se te ajudou pra eu poder saber como é que tá aí o feedback de vocês isso é muito importante as pessoas aí veem mas esquecem aí de comentar pra mim saber como é que tá sendo aí a qualidade dos vídeos que eu estou entregando pra vocês aí beleza pessoal então quem não se inscreveu acho que com esse vídeo aí vale a inscrição e acionar o sininho aí pra vocês não perderem nada olha só gente que maravilha na casa ou no apartamento frutas frescas são bons alimentos plantar com...